Voltamos com o Ritmo Brasil e você sabe que nós adoramos passear com todos os ritmos desse Brasilzão todo, né? E não podíamos deixar de lado o rock. Berço do rock, o que se lembra? Brasília. E por isso foi feito um documentário sobre isso. O rock Brasília era de ouro. Perdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tido um sonho, não me lembro. A gente era rebelde, punk. Primeiro por causa desse caos que havia em torno de nós, também por causa de abuso de drogas. Que país é esse? Oi, Ritmo Brasil. Sou Marcos Ligoc, produtor do filme Rock Brasília. E a gente está aqui em São Paulo hoje para a pré-estreia do filme. Procuramos independência A gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. O que é que eu vou fazer mais uma coisa que as pessoas querem fazer? Eu vou fazer o que eu acredito, né? O filme vai entrar em cartaz dia 21 de outubro, em várias cidades brasileiras. E foi um projeto muito gostoso de fazer, muito especial. Essas bandas, Legião Urbana, Capital Inicial, Pleb Hood, marcaram muito forte uma época. E até hoje, eles estão muito presentes. Não é nossa culpa Nascemos já com uma pensão Mas isso não é desculpa Pela mal distribuição Tão da riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Foi interessantíssimo ver na semana passada Um show histórico do Capital Inicial no Rock in Rio Depois uma homenagem lindíssima para a Legião Urbana e Renato Russo E Pleb Hood, de Brasília também Agora acabou de lançar o seu DVD de 30 anos de existência E foi indicado ao Grammy Latino E aí, Ritmo Brasil, beleza? Eu sou o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial Estou aqui para falar para vocês um pouco da minha geração de rock and roll Como tudo começou nos anos 80 Eu não imaginava até conhecer o Renato Russo Que fosse possível escrever tão bem português A gente imaginava que o português era uma língua que não casava bem com rock Que embora você tivesse algumas exceções Você tinha Rita Lee, você tinha os Mutantes Mas em geral o português não era uma língua que funcionava bem com rock and roll Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros Ah, meu corpo viraria sol, minha mente viraria Naquela época, fim dos anos 70, 80, começo dos anos 80 Rock era uma coisa underground, alternativa Poucas pessoas conheciam, gostavam, não existia rock no Brasil Nossa geração era uma geração muito politizada Que está presente nos discos do Capital, da Legião E da Pleb Hood nos primeiros discos da gente Se eu fosse caracterizar a nossa geração Eu diria que nós éramos muito mais conteúdo e menos forma Não tínhamos videoclipe, nós não tínhamos os tênis da moda Nós não sabíamos como nos vestir, nós não tínhamos roupas bacanas Não tínhamos sequer instrumentos importados Nós sequer tínhamos visto instrumentos importados Meu filho aguentar quem mandou você gostar Dessa mulher de Patrícia Vou ficar libertadinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Será sorte Oi, Fá Morena Eu sou Vladimir Carvalho Cineasta, documentarista E queria só recordar que esse filme O motivo principal de fazê-lo Foi justamente pela informação Que foi se acumulando através de meus alunos na Universidade de Brasília Claro que eu tinha conhecimento de um movimento Que se avolumava em Brasília E que se constituía nas bandas de rock Cerca de 200 em Brasília Quando eu ouvi falar em Brasília Eu queria que meus filhos nascessem em Brasília Eu vim pra Brasília quando eu tinha 12 anos A gente era molequinho E nessas tardes infindáveis de Brasília Sempre tinha umas bandinhas tocando O resultado pra mim foi surpreendente E felizmente contemplado pelas plateias Como alguma coisa de muito importante Fomos recebidos calorosamente No Festival de Paulina De onde saímos premiados Como o melhor documentário Novamente em conservatória Chamada Cidade Musical Aí perto de Valência No estado do Rio Calorosamente recebido novamente E agora, muito recentemente Agora No Festival de Brasília Onde também Angariamos mais um prêmio A gente via rock de Brasília Nós não somos do Rio Não somos de São Paulo Não somos dos grandes centros E a gente chegou lá E era uma bandeira Que a gente levantava com orgulho Eu comecei a escutar a música Por causa dessa atmosfera Dessa cidade Uma vez eu fui ver um show E todo mundo cantava aquilo tudo A gente mudou as nossas vidas A gente construiu algo do zero E olha que legal Olha como ressoou no Brasil inteiro Olha como ressoou até hoje Bem, eu formei o Capital Inicial Em 82 Junto com meu irmão Flávio Lemos E nosso guitarrista original Louro Jones Logo após o fim Do aborto elétrico Onde eu tocava com o Renato Russo Junto com o Flávio E o fim da banda Blitz 64 Que era a banda do Louro Jones Com o Gucci Que depois foi pra Pleb Hood Enfim É uma outra história De Brasília Que não está sendo mostrada Nesse filme Um outro lado dessa história Ele resolve vender uma bicicleta E com o dinheiro da bicicleta Ele compra a bateria Pô, como é que você vendeu o seu presente Agora é a bateria aqui A maior diferença entre aquela época Já se vão 30 anos A gente pode falar assim E do que acontece hoje O Brasil era um país muito diferente A gente estava saindo de uma ditadura militar A gente ainda vivia, na verdade Os últimos anos dessa ditadura Em cidade, babaca Um dia antes do show Do Mané Garrins Que deu no que deu Parou no meio Um dia antes Eu entrevistei o Renato Em pleno Teatro de Arena Na UNB Renato Sim E aí como é que foi Essa história de Brasília Como é que pintou? Como é que você estava no Rio e tal? Sim, eu vim pra Brasília Quando eu tinha 12 anos Aí eu passei Basicamente assim A minha formação é toda daqui Porque eu acho que são As zonas mais importantes Na adolescência O rock de Brasília Ele surge nesse contexto E surge num contexto também Onde não existia referências Onde não existia imprensa musical Eram poucas as revistas Eram esforços heróicos Como o rock, a história, a glória Ou a própria revista pop Que era uma coisa mais direcionada A um grande público adolescente Você não existe É difícil pra um jovem de hoje Pensar como um jovem de 30 anos atrás Conseguia encontrar informação Conseguia ouvir novidades É um mundo sem internet Sem celular E na nossa época É um mundo com repressão E com censura Essa música Que país é esse? Foi assim Escou o fósforo E jogou na gasolina Esse esbarro com a polícia Marcou o começo De vários esbarros Que o rock de Brasília teria Eu acho que naquela época O que a gente fez Com a informação que a gente tinha Era Vamos fazer uma banda A gente nunca fez cover A geração Essa geração de Brasília Sempre quis produzir A música própria Então Tentativa e erro Nós fomos escrevendo Nossas poesias Fomos falando da cidade Que a gente vivia Fomos falando Da época que a gente vivia E de uma maneira Adolescente E ingênua Muitas vezes Mas sempre sincera E eu acho que essa Talvez seja a maior virtude Do rock de Brasília E é o que as pessoas Vão encontrar nesse filme Essa ingenuidade E essa sinceridade O povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história Que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília Com o diabo ter Ele queria Era falar Presidente Pra ajudar Toda essa gente Que só faz É só É só Tchau.